salve salve rapaziada tirando um descanso bronx original na voz essa música eu fiz para os mcs que tem meia informação e já se diz mais foda os melhores o melhor pra serão é deus e com humildade tu chega além se com meio flow de informação já se sente desse jeito imagina quando usar a parte esquerda do cérebro todinha o cheguei não pra me explicar e sim pra confundir a mente dos emocionados a frase Decifra, subi mundo onde os sem conteúdo São idolatrados, longe da mídia Nós só quer fazer o nosso e deixar Nossa marca na terra, perspectiva De um sonhador que não se limita Nunca se encerra e estamos nas pistas Mostrando a verdadeira cara da nossa favela MC de mentira, dois minutos De rima, ritmo constante já era Aqui nós ensina, dá aula pra uns Por aí, que se desimbatível a cada Palavra, uma recuada, nós indisparada Subindo de nível, o flow contagia E o chave a nossa sentido A mina de ouro na hierarquia Depois de uns anos após Conquistar o tesouro e quem antes ia Hoje em dia pagar simpatia Pra tá do meu lado na banca dos cria Só louco desequilibrado A mente te dá asas pra voar Hipócrita se matem Antes de vir me julgar Agora é fácil Tu me apontar Mas quando eu sofri, tu não tava No meu lugar, lalalaia A mente te dá asas Pra voar, hipócrita Se matem antes de vir me julgar Agora é fácil Tu me apontar Mas quando eu sofri, tu não tava No meu lugar Uh 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 Tchau, tchau.